Boa noite, tropa! E aí, família, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Riquinho. Toda segunda-feira eu tô vindo ao vivo aqui nesse canal, jogar um pouco com vocês, conversar, e dessa vez eu trago novidades. Dessa vez vos trago novidades, família. Alô? Cola aí na live se você quer saber de novidade fresquinha, tropa. Novidade braba. Como vocês viram aí no título, vai começar a Copa Riquinho. E quem não sabe, a Copa Riquinho, que a gente costuma fazer aqui no canal, é aquela competição no videogame, que a gente reúne a tropa, cada um escolhe o time, todo mundo joga, vocês assistem, vocês torcem, e tem apenas um campeão. Família, eu vou abrir o chat aqui da minha live no notebook, que eu tô com o notebook aqui do meu lado hoje. Tecnologia, hein? E quem tá com o notebook aqui do lado? Tecnologia pura. Família, hoje eu tô chique, mano, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Família. Notebookizado aqui do lado, ó. Pra mostrar o chat. Deixa eu ver, ó. Hoje eu vou ver os comentários aqui, tropa. Ó, 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 ó. Vou ver os comentários aqui, hein. Família, ó. Comenta aí que eu vou ver tudo. Você tá doida. Tropa. Seguinte. A gente vai tá jogando a UEFA Champions League. Já vamos começar a hypar aí pra final, que é sábado. Esse sábado já vai rolar a final da UEFA Champions League entre o Liverpool e o Real Madrid. E eu quero saber a opinião de vocês quem vai ser campeão. Só isso. Diz aí, tropa. Quem vai ser o campeão? E detalhe. Essa live aqui é pra anunciar a Copa Riquinho, que vai começar amanhã. A partir de amanhã, terça-feira, todos os dias, seis horas da noite, vai ter um vídeo da Copa Riquinho. Entenderam? Entendeu, tropa? A partir de amanhã, todos os dias, a noite, de terça a sexta, vai sair vídeo da Copa Riquinho. Fechou? Então vão ser dois vídeos por dia, tropa. Um vídeo... Um vídeo de manhã, onze horas, que eu não atraso, e um vídeo de noite, seis horas. Fechou, tropa? É isso. Então, tropa, vamos começar a nossa Champions League aqui no canal do Riquinho. Nosso Real Madrid vai vir pro grupo A. E vocês, tropa, vai comentar pra mim quem vai ser os times que vai cair no nosso grupo, hein? E aí, família? Vamos deixar o Barcelona no nosso grupo? Vamos? Claro. Vamos montar um grupo bem difícil da Champions League aqui, tropa? Nós já temos o Real Madrid, já temos o Barcelona. Quem mais vocês acham que merece estar nesse grupo aqui, família? O PSG pra dificultar? PSG no grupo do Real Madrid? Que tal? PSG, tropa? PSG? Vambora? Colocar o PSG aqui? E aí vai sobrar uma vaga pra esse grupo. É o grupo mais difícil da Champions League. Vamos ver se o Riquinho vai dar conta aí de classificar nesse grupo. Já tem Barcelona, já tem PSG, ok. O chat aí pediu PSG. Juventus? Tem gente pedindo Juventus, hein? Hum, Juventus, manos. Tem também o Liverpool. O que vocês acham? Liverpool, tropa, o Liverpool que tá na final da Champions League? A gente pode colocar ele aqui, ó. Nosso grupo. Aí a gente já meio que ensaia uma final, né? Vai ser um ensaio de uma das finais. E aí, família? Esse grupo aqui, Real Madrid, Barcelona, PSG e Liverpool. Tá difícil ou não tá, tropa? Cê tá doido. Olha esse grupo, família. Esse grupo tá cabuloso, tropa. Colocar quem aqui? Manchester United, Liverpool? Bayern? Não, Bayern não coloca nos outros grupos aqui. Manchester City? Manchester City, gata. Manchester City entra no lugar de quem, então, família? Diz aí. No lugar de quem vai entrar o Manchester City? Tch, 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 tch. Você tem que falar, ó. No lugar do Barcelona, no lugar do... De quem aí, tropa? Deixa eu só conferir se tá todos os times bons aqui na competição. Milan já tá? Tá, não. Pô, Milan pra jogar. O Liverpool, tropa? Cês não tão gostando do Liverpool, não? No lugar do Barça? O Barcelona tá falido, né? Vamos pôr o City no lugar do Barcelona, então? Ninguém mais... Cadê o torcedor do Barcelona? Não existe mais torcedor do Barcelona, tropa. Que isso, família? Que isso, tropa? E quem tá chegando agora, não pode esquecer de deixar o like, tá? Deixa o like aí pra você não perder a notificação. E também pra você receber todos os vídeos da Copa Riquinho. Que começa amanhã aqui no canal. Às 18 horas. Então, presta atenção, tropa. Vai ser dois vídeos por dia. Um vídeo, 11 horas da manhã. Quem estuda de manhã vai ter que chegar da escola pra assistir. Quem estudar tarde vai assistir antes de ir pra escola. E à noite, 18 horas, um vídeo da Copa Riquinho. E tudo pronto. Vamos começar essa nossa UEFA Champions League. Vamos ver aí quem vai ser o time campeão. Quais times teve no vídeo da Copa? Ah, família. Teve muito time bom, hein? Teve muito time bom na Copa Riquinho. Amanhã vocês vão ver. Família, vamos começar a competição. A cada partida que a gente ganhar. A cada partida que acabar, eu vou estar mandando um salve pro chat. Beleza? Enquanto isso, vamos arrumar nosso time, né? Vamos montar aquela escalação vencedora. E vocês vão me ajudar. Vocês vão me dizer aí qual vai ser o nosso trio de ataque. Vamos ver se a gente entra em um acordo. A formação que eu gosto de usar é essa aqui, tropa. Vocês concordam ou não concordam com o meu trio de ataque? Garrett Bale, Benzema, Vinícius Júnior. Isso aqui é a formação campeã, família. Tem alguém que pode ir no lugar do Bale? Rodrigo, Asensio. E aí, família? Essa formação tá top pra ser campeão ou não tá? Só o Vinícius Júnior que tá com a condição meio troll aqui. Mas de resto... Essa formação tá maravilhosa. Tá linda. Ó, Rodrigão. Vamos pôr o Rodrigo aqui pra cima, né? Rodrigo no lugar... Nátil. Nátil entra no lugar de quem aqui, família? Nátil. Mete o Benzema ao extremo. Vini, Benzema e Rodrigo? Tão pedindo o Vini, o Benzema e o Rodrigo no lugar do Bale? Rodrigo no lugar do Bale, tropa. Vocês decidem aqui, hein? Mas pra escolher o jogador tem que deixar o like no live. Vocês já deixaram o like, tropa? A nossa primeira meta hoje pra já começar naquele pique vai ser 500 likes, família. 500 likes pra gente começar a live animado. Pra gente começar a live a todo vapor. Pode ser? Pode ser? Então tá aí, ó. Pediram o Rodrigo. Rodrigo vai entrar aqui, então, no lugar do Gareth Bale. O Gareth Bale foi pra reserva. E esse é o nosso time, hein? Tru de ataque com o Vinícius Juno, Benzema e Rodrigo. Ótimo. Beleza. Família, não esquece o recado, tá? Todos os dias, a partir de manhã. Vídeo aqui no canal, 6 horas. Copa Riquinho. É isso. Tropa. O que que eu ia falar, mano? Tava com... Ah, lembrei. Quem assistiu o vídeo de hoje que eu postei? Me diz aí nos comentários quem assistiu o vídeo de hoje. Quero ver quem assistiu o vídeo de hoje, hein? Postei um vídeo especial. Eu quero saber quem assistiu. Tropa, quem assistiu o vídeo de hoje? Comenta aí, eu, hein? Ah, aí sim, hein? Vocês viram lá o Riquinho treina? Riquinho jogador profissa. Joguei lá com a tropinha, família. Vamos começar o primeiro jogo da live, ó. A Sabrina disse que assistiu. O Vitor Oliveira disse que assistiu. O Adrian falou que viu também. O Luffy. O Silvano Pimentel disse que não viu ainda. Então tem que ver, mano. Não, o Christian disse que assistiu. Mano, é isso aí. Tamo junto, família. Vocês têm que assistir todos os vídeos do canal. E vai começar a partida, hein? Vai começar a nossa Champions League dessa segunda-feira. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like que o Real Madrid tá aí. E não esquece de se inscrever no canal. Quem ainda não é inscrito, ainda dá tempo de se inscrever. É de graça, tá bom? A inscrição no canal é de graça, família. Muito fácil. Clica no botão vermelho aí pra você se inscrever no canal. Qual vai ser o placar do jogo, então? Vou estar de olho no chat agora. Quero ver quem vai acertar. Quantos que o jogo vai ficar? 2x0 pro Riquinho? Quero ver quem vai acertar esse placar. Cadê os viciados em futebol? Qual vai ser o placar? A tropa? Valeu, Carla. Valéria, disse que joga muito. Tamo junto. 3x0. Tamo comentando 3x0 pro Real, hein? E o primeiro jogo já contra o Liverpool. Ai, ai, ai. E a gente comentando 3x0 pro Riquinho. Então, vamos meter gol. O Vinicius Gino tá com a condição ruim, família. Eu esqueci de trocar ele. Podia ter trocado. O do Liverpool não é fácil não, família. Olha. Olha. Quase que eu tomei um gol ali, mano. Quase que eu tomei um gol ali. O time do Liverpool não é brincadeira, não. Tem que ficar esperto. 7x0. Nossa, tem gente que comentou 7x0. Calma lá, tropa. Vamos com calma. 7x0. Fazer um golzinho primeiro. Vamos estrear na Champions League. E lá vai o Real Madrid, hein, ó. Adivinha também, família. Quem vai ser o primeiro jogador do Real Madrid que vai fazer gol na live? Será o Benzema? Vinicius Júnior? Rodrigo? Vamos ver, hein. Qual o primeiro jogador do Real Madrid que vai fazer gol na live? Que estava chegando. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Por enquanto, 0x0. Nada de gol. Vinicius Júnior. O quinto é precisar chutar mais. O Real Madrid vem chegando, ó. Errei o passe. Olha só, Hamilton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Calma, Ritinho. Calma. O time do livre é perigoso. Boa, Benzema. Boa, Casemiro. Ah, foi nada, juiz. O juiz marcou falta. O juiz marcou essa falta aí, trota. Olha, juizão. Juizão marcando falta. Nada a ver, mano. Começou, né? Começou o palhaçado, juizão. Boa na barreira. Vamos, Real Madrid. Agora é com o Thiago. A posição é boa. Quer ver o juiz dar falta de novo? Tentou o passe. Agora não deu falta, não, né? Agora é o Madrid. Vai tentar a batida. Ai, ai, ai. O Salah. Nossa, tropa. Tomamos. Tomamos do Salah. Salah meteu o gol, tropa. Que vacilo, fama. Vamos tentar virar agora. Vamos ter que buscar a virada. Vamos ter que tentar buscar a virada. Olha. Vacilando, hein? Vacilando. Agora vai ter que ser 3x1 com o atacado. Vamos ver como eles vão reagir. Bora, Real Madrid. Vamos reagir. Vamos reagir. Vamos reagir, hein? Real Madrid tem que reagir. Pode aceitar isso, não. Vinícius Júnior. Bom, Rodrigo. Bom, Rodrigo. Mais um gol, Rodrigo. Nossa, família. Quase. Quase que o Rodrigo marcou o primeiro gol do Real Madrid. Essa bola passou perto e é escanteio. É escanteio. Vamos que vamos. Já tomamos o primeiro gol. Vamos ter que virar. Benzema. Ficou no Vinícius. Faça, Benzema. Vinícius Júnior. Que isso? Que isso, Vinícius Júnior? O que você arrumou isso? Ai, ai, ai. Não brinca, não, time. Vinícius Júnior vai ter problemas se continuar jogando o gol. Ó, eles erraram. Vamos ver, Benzema. É complicado que a partida, em tropa. Nossa, vai, Vinícius Júnior. Vai, meu camarada. Vai pra cima. Tocou no cross. Pênalti? Cadê o pênalti, juiz? Thiago. Nossa, mano. O carinha furou. Vamos lá, hein, tropa. Quem tá chegando agora, não esquece de deixar o like na live. Tamo jogando com o Real Madrid aqui. A UEFA Títulos League. E vai começar a Copa Riquinho, hein. Amanhã vai começar a Copa Riquinho aqui no canal. Rodrigo quer jogo, tropa. Ó, o Vinícius Júnior. Poxa, Vinícius Júnior. Chuta essa bola, Vinícius Júnior. Rodrigo. Ele vai avançando. Vamos, Rodrigo. Ô, rebote. Nossa, família. O Rodrigo tá muito bom, viu? Ó, vocês aí do chat estão de parabéns. Pediram pra colocar o Rodrigo. E o Rodrigo tá muito bom. Tá buscando jogo. Vamos lá, Rodrigo. Vai pra cima, Rodrigo. Olha. Rodrigo. Nossa, agora ele empolgou. Empolgou. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão. Família, tá faltando 100 pessoas pra nossa primeira meta de likes. 500 likesão a nossa primeira meta. Então, tropa, quem tá chegando agora, quem ainda não deixou o like, clica no botão de joinha aí. Se inscreve no canal que é de graça. E você que ainda não recebeu o recado, amanhã começa a Copa Riquinho aqui no canal às 18 horas, entendeu? Todo dia, a partir de amanhã, vai ter vídeo da Copa Riquinho aqui no canal às 18 horas, viu, família? Vão ser dois vídeos por dia. Vai ser um vídeo 11 horas da manhã e outro vídeo 6 horas da tarde. E o Real Madrid... Opa, ó, juiz, falta. Cadê a falta, juiz? Poxa, juiz. Juiz, falta pro Real Madrid, tropa. Nossa, essa falta tá... Família, essa falta é pra destra ou pra canhoto? Essa falta é melhor pra destra ou pra canhoto, tropa? Quem que a gente coloca? Tem o Cross que é destro, tem o Alaba que é canhoto. Quem vai chutar? Perna direita ou perna esquerda nessa falta, tropa? Pra destra? Vamos de Tony Cross nessa falta, tropa? Canhoto, destro. Tony Cross, então, hein? Tony Cross na cobrança, família. Vamos tentar marcar esse gol. Tony Cross no chute. Ai, passou muito perto. Família, passou muito perto. Foi quase, tropa, foi quase, hein? Acabou o primeiro tempo, estamos perdendo de 1 a 0. Bora reagir, Real Madrid. Vamos buscar a reação aí, tropa. Foi quase, irmãos. Mas não desanima, não. Bora lá, Real Madrid. Não pode se desestabilizar. Tem muito jogo, pelo menos metade do jogo. Tem muito jogo pela frente. Olha o Real Madrid chegando, ó. Holy, guys. Indolisco tá pipocando, ó. Ó. Vamos, Rodrigo! Nossa, mano, o goleiro defendeu. O goleiro defendeu o chute do Rodrigo, vocês viram? E é a pressão do Real Madrid. Ai, o Salah é perigoso. Esse Salah é perigoso, família. Mas cuidado com esse Mohamed Salah. Não, 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 não. Courtois é o nome dele. Salve, Natal, Belão. Melhorei, mano. Melhorei da lesão. Tropa, temos que reagir, mano. Temos perdendo. Primeira rodada e da UEFA Champions League. Ah, que mentira! Que mentira, família. Tomamos o gol. Como que a gente toma esse gol? Não é possível. Olha lá. Nossa, tropa. Tomamos. Tem que fazer a substituição. Tem que fazer a substituição. Que urgente, família. Vamos fazer a substituição diferente. O Vinicius Jr. não está com a condição ruim. Ele vai para o banco. Vamos escalar o Gareth Bale para jogar. Vamos colocar também o Modric para jogar aqui. Lugar do isco e vamos embora. Vamos que vamos, tropa. Hora da virada. Hora da virada. Vinicius Jr. não teve que sair, hein? Vamos que vamos, família. Quem está chegando agora, não esquece de deixar o like. Já batemos a nossa primeira meta. Estamos com 540 likes. Bora agora rumo a 600, hein, família? Vamos rumo a 600. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Boa, o Gareth Bale já chegou com vontade de jogar, hein? Vamos, Inzema. Vamos, time. Olha o passe. Vai, vai, vai. Ai, caraca. Vamos lá, família. Por enquanto, estamos perdendo de 2x0. O jogo não está fácil. Não. 3x é demais. 3x é demais, né, família? Você está maluco? 2x0. Nada, Juiz. Foi nada. Segue o jogo. Bora, Real Madrid. Vamos para cima, Gareth Bale. Mano, esse time do Liverpool está muito forte. Vocês mandaram colocar o Liverpool no nosso grupo. O que é que está acontecendo? Família, vocês pediram o Liverpool no nosso grupo. Está difícil demais. Difícil, mas não impossível. Vamos para cima. Toga no Marcelo. Toca, Marcelo. Benzema. Chuta, Benzema. Caraca, chuta essa bola. Bora, bora. Ainda dá tempo de fazer um gol, pelo menos. Parece, time. Parece para jogar. Isso. Vamos. Joga no Bale. Pega essa bola, Bale. Toca a bola, Bale. Cross. Não consegui finalizar. Vamos. Só dá Real Madrid, família. Só o Real Madrid está jogando, hein. Boa, Rodrigo. Chuta. Quase. Quase, família. Estamos jogando melhor, mas estamos perdendo. Oh, Heres. Fecha a porta aqui, Heres. Boa. 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 Família, vamos lá, hein. Estreia com derrota nessa Champions League? Será um bom sinal? Será um mau sinal ou um bom sinal, família? Boa, Benzema. Lançamento por entre a defesa. O Rodrigo. Rodrigo, calma. Isso, o Rodrigo. Vai para cima, o Rodrigo. Boa, garoto. Só chutar. Toma. Esse goleiro Alisson está defendendo muito, hein, tropa? O goleiro do Liverpool está demais. Vai, Benzema. Toma. Beleza. Gol. Golaço, tropa. Mas não é possível. Quando a gente faz o gol, está impedido. Ah lá, não estava, não, tropa. A gente faz o gol e está impedido. Mas ele marcou. Quando a gente resolve fazer o gol, a gente marca impedimento. Aí, aí é tenso. Aí é tenso, tropa. Inacreditável. É muito azar, né, Família? Mas vamos lá. Não vamos desistir, ó. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Pega essa bola, pega. Boa, boa. Escanteio, escanteiozinho. Brincadeira, hein, Família? Vocês viram, mano? Impedimento. Boa. Vamos, time. Toma. Vamos, Rodrigo. Vai para cima, Rodrigo. Ó, 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 ó. Que safado, mano. É, tropa. Perdemos o primeiro jogo. Perdemos o primeiro jogo. Perdemos o Lívia para o primeiro jogo, tropa. Esse juiz roubou, roubou. Mas ainda tem tempo para corrigir isso. Quem quer salve? Quem quer salve? Perdeu, mas não vamos dar salve. Quem vai querer salve no chat? Hora do salve, hein, tropa? Hora do salve. Primeira rodada deu bigode para nós. Então agora só vai ganhar salve no chat. Quem deixou o like. E quem é inscrito no canal. Deixa eu ver, olha. Salve, Maria Luíza. Salve, Cauã FC. Salve, Cortex. Nossa, é muito salve, hein. Salve, Naimara Silva. Salve, Luciana Padilha. Salve para o João Lucas. Tamo junto, hein, tropa. Tamo junto demais. Sejam bem-vindos à live. E, família. Próximo jogo contra o Manchester City. Salve, Elias Go. Salve, Nauan Christian. Salve para geral. Salve, um beijo especial para todo mundo que está me acompanhando aí nessa live de segunda-feira. Tropa, próximo jogo contra o Manchester City. E vocês já anotaram o recado? Não, para tudo. Vocês já anotaram o meu recado? Amanhã, Copa Riquinho aqui no canal, 18 horas da noite, fechou? Então vão ser dois vídeos por dia. Amanhã vai ter o vídeo 11 horas da manhã e outro vídeo 6 horas da tarde. Esse é o recado que vocês têm que ficarem atentos a ele. Vamos para o segundo jogo. Agora é contra o time do Manchester City. E aqui, família. Nosso ataque já está meio zicado, hein? O Benzema já está meio zicado. Mano, o Benzema já está meio zicado. Vamos ter que jogar com o Bale na frente. Bale, Rodrigo e Vinícius Júnior. Vamos lá. Bora para cima, né? Contra o Manchester City, hein, família? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Colocar sete atacantes? Quero ter ali vitória, comentou. Coloca sete atacantes. Credo. Segundo jogo. Quem está chegando agora na live, sejam bem-vindos. Vamos aí continuar aumentando a meta de likes. Já estamos com 715 likes. Muito obrigado, tropa. Nossa próxima meta é mil likes aí na live, tá bom? Mil likes, família. Vamos lá. Contra o Manchester City. Placares na tela, tropa. Placares na tela. 2x1. Agora eu estou inspirado, família. Ó. Me tem agora que inspirar nessa segunda partida. Estou inspirado, hein, família? Pode comentar aí 4x0. 5x1, boa. Placa alto, tropa. Aqui vai ter goleada. Bora, Real Madrid. Vamos tirar a bola desse cara. Vamos lá, tropa. Quanto mais você assiste, tem que ser vitória para a gente. Ó o Real Madrid como vem tocando bonito, família. Boa, Bale. Vai para cima, Gareth Bale. Vai para cima dele. Para cima, Bale. Já tocou aqui na entrada da área. Para o Toni Kroos. Limpou. Vai chutar, lhe o gol. Toma. Toma aí, família. Toni Kroos. Para fazer o primeiro gol do Real Madrid na live. O primeiro gol aí. 1x0 por Riquinha e família. Gol. Olha o chutão de fora da área. Que golaço, tropa. Que golaço, hein. Dá para fazer mais gol, tropa. Dá para fazer mais gol. Vamos lá. Mendy procurou alguém ali na frente. Levantou bem no meio da área. Vamos lá. Fez o simples e afastou o perigo. Deixa eu só tomar cuidado aqui para não tomar gol também, né. Não posso empolgar. Bola enfiada pelo campeão. Olha. Não posso empolgar, tropa. Não, não. Vai ser esse campeão. Vamos lá, hein. Família. Já quero agradecer. O nosso estádio está lotado. Já são mais de 1.500 torcedores aí nas arquibancadas do canal Riquinho. Família. Vem chegando a nossa arquibancada. Vem chegando aí no nosso chat. E não esquece de deixar o like, hein. O like aqui é o ingresso para você assistir a live. Se não deixar o like, não vai ganhar o ingresso para assistir a live, tropa. Vamos, Rodrigo. Vai em velocidade. Ah, foi fominha. Tropa, cada like que você dá na live é o ingresso que você garante para assistir o jogo no nosso estádio aí, ó. Nosso estádio está lotado hoje. 1.500 pessoas. 1.480 aí agora. Vamos que vamos. 1 a 0. O Real Madrid quer fazer mais gol. Vinícius Júnior. Vamos para cima. Tony Kroos, que fez o primeiro gol. Tocou no Casemiro. Olha o Real Madrid. Vem tocando bonitinho, né, família? Olha. Opa, falta o juiz. Juiz, cadê a falta, juiz? Dá uma faltinha para nós. Tropa. Hoje vai ter gol de falta ou não vai? O que vocês acham, família? Vamos fazer uma enquete, tropa? Vamos fazer uma enquete aqui rapidinha para vocês. Hoje vai ter gol de falta? Enquete para vocês votarem. Hoje vai ter gol de falta? Vamos ver quem vai apostar aí nos gols de falta. Vamos lá, família. Enquete lançada. Eles vão votar aí. Aparece a enquete no chat, entendeu? Essa enquete aparece no chat para vocês escolherem aí o sim ou não. Olha o lançamento. Eles gostam de gol de falta, né, tropa? Lá vem a bola. Gol de falta é bonito. Mas é difícil de fazer. E ele consegue o desarme. Vai marcar. Gabriel Jesus. Travei o chute do Gabriel ali. Isso não ia ser caixa. Rodrigo. A metida de bola para frente. Bora, Real Madrid. Olha o Real Madrid, família. Olha o Real Madrid. Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior. Ele não é fominha. Deu o time meio. Caixa. Olha o gol, tropa. Olha o gol do Riqui aí, família. Vamos. Que golaço, mano. Não está no modo fácil, não. Quem acha que está no modo fácil, a gente já perdeu o primeiro jogo. Perdemos o primeiro jogo, tropa. Esse gol mereceu like. Quem ainda não deixou like, passa o vídeo. Por favor, de deixar o like com esse gol. Que golaço, tropa. Estamos quase chegando no like, hein. Estamos quase lá. Quase, família. Vocês conseguem. Eu acredito em vocês. Compartilha a live. Manda para o seu pai. Manda para a sua mãe. Manda para o seu primo. Para a sua prima. Para o seu irmão. Para a sua irmã. Manda a live para todo mundo. Só está dando o Real Madrid, hein. Real Madrid está bom demais. Bora lá, Real. Um minuto de acréscimo para acabar o primeiro tempo. Estamos ganhando. Vitória tranquila. Olha. Olha o Real Madrid chegando, hein. Opa, juiz. Olha a falta. Olha a falta. Passa para o Rodrigo. Nossa. Que isso. Olha esse. Notas. Eu quero notas de 1 a 10 para esse golaço do Rodrigo. Esse gol aqui vou dedicar para a minha namorada, né. Que está me acompanhando em todas as lives. Você viu? Beijo, amor. Esse gol foi para vocês. Especial. Olha que jogada, família. Golaço. 3 a 0 já. Olha a tropa. Por cima do goleiro. Cobertura. Olha, família. Que passe. Olha lá. Golaço. Golaço, hein, tropa. Pode acabar o primeiro tempo, juiz. 3 a 0 para o Real Madrid. Dá para fazer mais gol, hein. Dá para fazer mais gol. Quem está acertando o placar, por enquanto? Alguém comentou 3 a 0? O Pro Black disse 5 a 0. O Rian falou 3 a 1. Só está dando o Real Madrid, família. Real Madrid está jogando demais. Vamos ser campeão dessa Champions League, hein. Olha lá, Real. Passou? Mandou a bola para o ataque. O Amadeiro está jogando demais, família. Deixa não. Deixa o cara jogar, não. Ele continua com a bola apesar da marcação. Vem o passe. Boa. Bola para frente. Nossa, não passou. 4 a 1, tropa. Boa, Courtois. Nosso goleiro está firme nessa partida, né. Falta poucas pessoas para me o like, hein, tropa. Está faltando muito pouca pessoa. Vamos lá, vamos conseguir. Aí, estamos cercando o jogador. Ela não vai conseguir tocar. Boa. Roubada de bola. Será mais um gol? Nossa, que golaço. Eu jogo demais. Eu estou jogando muito, tropa. Olha essa girada do Garrett Bale, mano. Mais um golaço. Esse foi puxado. Especial puxado. Olha lá. Eu cerquei o jogador. Ficou dando mole. Ficou dando mole. Dormiu no ponto. Roubamos a bola. Fizemos o giro. Golaço. Família. Mil likes. Tamo junto. Muito obrigado. De coração. Coração pelos mil likes. Mal começamos a live. Já estamos aí com mil likes. Tá bom? É uma marca fenomenal. E agora eu desafio vocês. Desafio vocês a conseguir o recorde. Vamos bater o recorde. Antes de fechar a live, temos que chegar a dois mil likes, hein, tropa. Temos que chegar aos dois mil likes antes de fechar a live. Eu acredito, hein. Você acredita? Quem acredita nos dois mil likes? 4x0 e dá pra fazer mais. Eu avisei pra vocês comentarem. Comentar a placa alta aí, ó. Tô me jogando muito. Dá pra fazer mais gol, hein. Vamos lá. Calma, Riquinho. Toma cuidado pra não tomar gol. Não podemos tomar gol. Ai, ai, ai. Nossa, salvou. O goleiro salvou. Vamos lá, vamos lá, tropa. E o Real Madrid vai pra cima. Vamos, Real Madrid. Toma. Ai, quase. Quase, tropa. Bora, Real Madrid. Esse jogo tá mais fácil, né, família? Conseguimos achar nossa formação ideal. Ó o Garot Bay indo pra cima, ó. Opa, foi fominha. Foi fominha. Acontece, acontece. Acontece, tropa. Cruzamento na área. Hum, ninguém chegou. Pega isso. Ai, 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 ai. Deixa esse cara fazer gol, não. Ah, ele fez. Ele fez gol. Ele fez gol, família. Tá vendo? Não pode vacilar, hein. Não pode dormir no ponto, olha. Se vacilar, nós vamos tomar gol. Olha. Golaço. Golaço, hein, tropa. Será que eles ainda acreditam no empate? Bora, Real Madrid. Passou? Não, não deu. O time do City tá crescendo no jogo. Eles tão querem crescer pra cima da gente, olha. Nossa, mano. Se ele acertasse aquele passe, ia ser perigoso. Ih, o time do Manchester City vem buscando reação. Mas não vai ser o suficiente, não. Olha. Família, vamos lá, hein. 1.120 likes já. Vambora. Próxima meta da live. 1.300 likes, tropa. 1.300 likes aí pra gente bater a meta. Vamos de pouquinho em pouquinho, hein, família. Até chegar a 2K. Ô, Gero Tibia. Ficou de costa, mano. Os jogadores tão dormindo no ponto. Opa, vai, vai, vai. Faz o gol. Nossa, o Ederson salvou. Bora, Real Madrid. Ficou. Cadê a falta, Juiz? Dá a falta pra nós. Dá a falta pra nós, Juiz. Isso não dá uma falta, família. Como é que nós vamos meter gol de falta assim? Chegou bem. Recuperou a bola. O Juiz só precisa dar uma faltinha pra não fazer gol. Pode chutar, garoto? Toma. Ai, pra fora. Pra fora. Tá no modo fácil, não, tropa. Não tá no modo fácil. Esse cara tá achando que o pai joga no fácil. O pai tem o dom, família. O pai é apelidoso. O pai é apelidoso. Olha, olha esse passe. Olha esse passe. Olha esse drible. Ai. Vai acabar. Vai acabar o jogo. Acabou. Acabou, tropa. Ganhamos. Ganhamos. Tamo junto, família. Vamos fazer uma brincadeira legal aqui, tropa. Acabei de ter uma ideia muito da hora, ó. Acabei de ter uma ideia muito da hora. Quem falou 4x1 e acertou aí? 4x1. 4x1. Boa. Ganhou, minha família. Uma vitória, uma derrota por enquanto. E você que quer conferir o nível da dificuldade, ó. Vou vir aqui em sistema. Configurações gerais. E ali tá o nível, tropa. Nível estrela, tá bom? Não tá no nível fácil, tá no nível estrela. E a duração da partida tá de 8 minutos pra não demorar muito. E é isso aí, família. Vambora. Chupa, haters. Chupa, seus trouxas. Trouxas. Contra o PSG. Partida contra o PSG. E agora na enquete. Pra quem você quer enviar mensagem? Opa. E agora na enquete, família. É o seguinte. A brincadeira é a seguinte. Olha, eu vou falar na enquete o que vocês acham que vai acontecer no jogo. E vocês comentam, tá bom? O que vai acontecer no jogo, ó. O que vai acontecer no próximo jogo. Nesse jogo. Contra o PSG, hein. Quero ver quem vai acertar nesse jogo. Aí vocês comentam. Ó. Vai ter gol de falta. Ou gol de pênalti. Gol de pênalti ou nenhum. Vocês vão ter que tentar adivinhar. Família. Tá aí a enquete. Vocês vão ter que tentar adivinhar o que que vai acontecer nessa próxima partida. Vamos ver, hein. Deixa eu alinhar minha formação. Nossa, o zagueiro tá meio ruim. Vamos trocar ele. Volta aí, hein, família. O que será que vai acontecer nessa partida aqui? Só quem entende futebol vai descobrir. Ninguém sabe, família. É um mistério. É um mistério. Como diz... Como dizia meu amigo Marreta. Mistério, hein. Contra o PSG, família. Não vai ser jogo fácil. Não vai ser jogo fácil. Eu quero ver quem vai adivinhar o que vai acontecer nesse jogo. Três opções. Ou um gol de falta. Ou um gol de pênalti. Ou nenhuma das alternativas. E tropa, recado importante. Amanhã começa a Copa Riquinho aqui no canal, tá bom? Amanhã vai ter dois vídeos. Um vídeo 11 horas da manhã e um vídeo 18 horas da noite. Vão ser dois vídeos no canal. E eu convido todo mundo pra assistir, beleza? Beleia, tropa? Vamos que vamos. Não esquece. Amanhã é o Copa Riquinho aqui no canal. 1.200 likes. Estamos juntos, tropa. Vamos lá. Falta pouco pra 1.300. Vamos que vamos. A enquete está aí na tela. Vocês vão ter que descobrir o que vai acontecer. Tá bom? PSG contra a Real Madrid na SUF Champions League. E amanhã, Copa Riquinho. Eu vou falar toda hora pra você não esquecer. Tá bom? Deixa o like na like pra você receber a notificação do vídeo. Se inscreve no canal. Vambora. Salve. Olha o Daniel Brum aí. Camisa 4. Salve. Vamos, família. Real Madrid PSG. Tá valendo. Real Madrid vai pra cima, hein. Vamos bezer, Mar. Bora, bezer, Mar. É, não tem nem o que discutir, né. Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. A bola, time. O time PSG é perigoso. Tem que tomar cuidado. Depois da partida aqui, nós vamos conferir como que está a situação do grupo, né. Estamos com uma vitória e uma derrota. Acho que não está ruim, não. Poderia estar melhor? Poderia, mas não está ruim, não, hein, família. Não está ruim. Vamos ver quem vai adivinhar o que acontece no jogo. Bota na enquete, troca. Bota na enquete sobre o que você acha que vai acontecer. Opa, falta, Juiz. Dá falta aí, Juiz. Juiz, eu estou doido para fazer um gol de falta. Você não quer me dar falta, hein. Você não quer me dar falta, Juiz. Início Júnior. Vai. Bora, família. Ah, Juiz. O Juiz está doido da foto para os caras. O Juiz está doido da foto para os caras. Vamos juntos na One Christian. Muito obrigado, Andressa Henrique, o melhor casal do YouTube. É isso aí, ó. Um dos melhores mesmo. Opa, 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 Real Madrid. Não vacilei não, Real Madrid. Nossa. Quase tomamos, hein. Quase tomamos. Joga no Benzamar. Vamos, Benzamar. Pega essa bola. Não aguentou. Não aguentou o Sérgio Ramos. E a defesa levou a melhor na jogada. Por enquanto, 0x0, nada de gols. Muita qualidade na defesa. Messi. Abriu o jogo pela ponta. Calma, ele está buscando abrir o placar aqui. Vai, Vinícius Júnior. Nossa, quase que eu fiz aquele drible, hein. Que o Vini fez para cima do Fernandinho. Juiz, se você quiser me dar uma falta, bem lá pertinho da área, eu aceito, tá. Vou fazer um gol e vou ajudar o pessoal na enquete ainda. Que votou aí no gol de falta. Vamos, Vinícius Júnior. Vamos lá, hein. Opa, Juiz, falta. Ai, mano. Isso não dá uma falta sequer. Agora é com o Neymar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Carvajal. Vem o passe. Bora, Rodrigo. Pra cima, Rodrigo. Pra cima. Ah, Rodrigo. Corre, time. Vamos, Rala Madrid. Rala Madrid. 0x0, família. Ninguém vai fazer gol, não? Falta, Juiz. Isso, dá falta. Vamos, família. Daqui dá pra fazer gol de falta, tropa. O que vocês acham? Dá pra fazer gol de falta daqui? Vamos tentar? Vamos tentar? Ah, vamos tentar. Vamos tentar, tropa. Vê se dá. Dá não. É impossível, mano. Dá não. É impossível. Dá ali, não dá, né, família? Aí é querer demais, né? Aí é querer demais. Jogou a bola lá pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vamos, Real Madrid. Vamos pra cima, Real Madrid. Vamos, Isco. Vai, garoto. Faz o gol. Nossa, ele é muito ruim pra chutar. O Isco é muito ruim pra chutar. Agora eu vi mesmo. Horrível. Tem habilidade e rapidez pra fazer a jogada. Ele é horrível pra chutar, tropa. Olha. Nem na direção do gol a bola foi. Como é que pode, né? Sem lógica. Vamos lá, família. Quem tá chegando agora, não esquece de deixar aquele like no canal. Pra você não perder nenhuma notificação da live. E fique sabendo que amanhã começa a Copa Riquinho aqui no canal, hein? Amanhã, às 18 horas da noite, vai sair o primeiro vídeo da Copa Riquinho, família. Então você tem que ficar ligado no canal. Vai ter dois vídeos. Um vídeo de manhã, 11 horas. E um vídeo à noite, que vai ser a Copa Riquinho. São dois vídeos por dia. O Real Madrid tá precisando ganhar aqui, ó. Vamos, Real Madrid. Falta juiz. Aí, boa. Cobra rápido, cobra rápido. 0x0. 0x0 pro primeiro tempo. Por enquanto, ninguém tá sentando em catch. Olha, não teve gol de falta. Não teve gol de pênalti. Vamos ver. 0x0. Esse resultado é ruim. 0x0 é ruim. Vamos ver, Zemar. Opa, juiz. Falta. Falta, tropa. Aconteceu a falta. Aconteceu a falta, mano. Quem votou o que vai acontecer nesse jogo? Quem votou o gol de falta, vocês têm uma chance agora. Vocês têm uma chance. Tá nas minhas mãos. Falta, família. Falta perigosa. Só falo isso. Família, é agora, mano. Mas antes, quem não deixou o like, deixa o like aí, por favor, né? Vamos fortalecer a live. E atenção no recado. Amanhã, 18 horas da noite, começa a Copa Riquinho, entendeu? Quero ver todo mundo atento no canal. Vou postar dois vídeos a partir de amanhã. Dois vídeos no canal. Um 11 horas da manhã e outro 18 horas da noite. Recado dado? Então, beleza. Esse gol aqui foi só pra quem pegou o recado, ó. Vamos lá, família. Vamos. Nossa! O goleiro pegou! O goleiro pegou, tropa! Mentira! Família, o goleiro acabou com o nosso sonho. Tropa, eu chutei direitinho, ó. Bola passou por cima do Neymar, aí. Mas o goleiro acabou com o nosso sonho, tropa. O goleiro acabou com o sonho. O goleiro pegou, família. Que defesa! É, tropa, o goleiro pegou. Ia ser um gol de falta, hein? Ia ser um gol de falta da live. Vamos que vamos, Real Madrid. Falta, falta de novo. Não tá falta, hein, Juiz? Falta. Falta! Temos mais uma chance. Temos mais uma chance, troca. Temos mais uma chance, hein? Ainda? Vamos ver, vamos ver, ó. Aconteceu a falta, tropa. Falta no Rodrigo, olha. E aí, família? Nossa, família. Falta perigosa, mano. Agora, tropa. Bora ver. Bora ver. Ai, na barreira! Não! Família, eu chutei mal. Eu chutei mal, família. Opa! O vacilo! O vacilo! O vacilo da defesa! E o Benzemago fez o gol. O goleiro vacilou enquanto eu errei. Ó, o goleiro vacilou, família. Ó lá. O goleiro vacilou. Na mente, gol. É bola dentro. Vacilou. É bola dentro. Dentro do gol. O golaço, né? Tá boa, né? O goleiro vacilou. Ó lá. Benzema dominou. Toma. Vacila não, goleiro. Não vacila. Tamo ganhando pelo menos, né, família? O gol de falta não veio. Duas chances, tropa. Tive a segunda chance, mano. Nossa, agora eu tô triste por vocês, família. Era a chance do gol de falta, né? Era a chance. Vamos lá, Vinícius Gilman. Já que não teve gol. De falta. Mas o jogo não acabou. Ainda a chance de ter o gol de falta. Ah, mano. Sérgio Ramos é muito bom na zaga. Difícil pra caramba ganhar dele. Bora. Bora, Ramadri. Rodrigo, pra cima, Rodrigo. Calma. Calma, time. Calma, time. Tô ganhando. Vou manter. E a tropa que tá chegando, não esquece de deixar o like, hein? Tivemos a chance de marcar o gol de falta, mas o Riquinho estragou o sono. Tava na minha mão, tropa. Vamos lá, Vinícius Júnior. Vamos lá, Vinícius Júnior. Toca no Bezemito. Opa. O pênalti, juiz. O juiz. Ali era pênalti, hein, juiz. Mano, eu não quis dar o pênalti ali. O cara segurou nossa perna. Olha. Calma lá. Os caras tão batendo, mano. Os caras tão batendo no jogador. Sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Calma, tá bom. Que enorme, Vinícius Júnior. Não é só batendo esses caras também. Vamos, Benzemaia. Carrega essa bola. Vamos tentar cavar uma faltinha aqui, tropa. Enganou a defesa. É difícil, né? Cavar uma falta aqui, sabe? Fazer os caras marcar falta na riqueira. Eu tô brincando demais. Eu tenho que fazer mais um gol. Tá arriscada essa partida. Tá arriscada. Boa, Trôs. Bora, 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 bora. Vinícius Júnior. Vai pra cima, Vinícius Júnior. Vini, malvadeza. Ai, mano. Não dá pra ganhar do Sérgio Ramos. É incrível, né? Eles não sentaram em cima da vontade. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. O cara é muito bom na zaga. Esse PSG tocando a bola no meu campo. Pega, Rodrigo. Rodrigo. Vamos. Vamos, Real Madrid. Pega no cross. Cross. É agora, cross. Deixou no chão. Vamos, cross. Ridículo. Opa, juiz. Olha o carrinho. A falta. Cadê a falta, juiz? Ai, tropa. Tá acabando o jogo. Dois minutos de acréscimo. Não podemos tomar gol. Passou. Passou. Passou do... Passou do... Do Sérgio. Opa! Juiz. Não... Nossa, ele não vai dar a falta, mano. Olha lá. De novo. Cadê a falta, juiz? Ladrão. É. Um a zero só. O juiz não quis dar mais falta. Um a zero. Vamos encerrar a enquete, tropa. Não teve o gol de falta. Quem votou e nenhum acertou. Quem votou e nenhum acertou, hein? 1.500 likes na live. Opa, e teve goleada demais aqui nos resultados. O que é isso? O Manchester City meteu 4 a 1. O Rennes meteu 4 a 0. Istambul, o Bazak, o Serri, 4 a 1. O Manchester United, 4 a 1. Tropa, atenção no nosso grupo. Atenção no nosso grupo, hein? Tamo liderando. Somos os líderes do nosso grupo. Apenas dois times vão classificar aqui, hein, tropa. Quem que vocês acham que vai classificar? Real Madrid, PSG, Manchester United e o Lívio. Comentei dois times que vai classificar aí, tropa. Quem que vocês acham que vai classificar, família? É, a Champions League tá pegando fogo. E agora é a revanche contra o PSG, hein? Contra o PSG novamente. E tropa, nova enquete, hein? Nova enquete. Eu quero ver quem vai acertar agora. A enquete vai ser sobre os gols da partida. Qual jogador vai fazer gol nessa partida? Qual jogador vai fazer gol? Vocês vão comentar. Vocês vão votar na enquete, hein? Ben Vemmar. Vini. Deixa eu ver se o Vini tá bom aqui. Vini, Júnior. Ou Rodrigo. Quem vai fazer gol aí, tropa? Qual jogador vai fazer gol aí? Me diz aí, família, nos comentários. Na enquete. Vota na enquete. Estamos sem goleiro pra esse jogo, hein? Vota aí na enquete, tropa. Quem vai fazer gol nesse jogo? Enquete foi lançada. E vamos começar a partida, hein? Contra o PSG. Jogo de volta. Vamos lá, tropa. Muito obrigado a todo mundo que deixou o like. É hora do salve. É hora do salve. Todo dia no chat. Quem vai querer o salve? Salve, Giovanni dos Santos. Tamo junto. Salve, Minato99. Salve, Nico Soccer. Salve, Kids Games. Salve, Henrique Miguel. Tô mandando só pra girar agora. Antes do jogo começar, comenta. Comenta rápido. Comenta. Salve, João Flávio. Salve, Luiz Gustavo. Salve, canal Kevin Sport. Salve, Fogo Galáctico. Salve, João Miguel. Tamo junto, tropa. Tamo junto. Salve, Ian Gabriel. Salve, Thaís Gabriel também. Davi Games. Seja bem-vindo à live. Dudu 10. Na UBR. Tamo junto, hein, família. Tamo junto. Thaís Fechoto. Salve. Salve, Adrian Batista. Salve, Patrícia. Salve, Carlos Eduardo. Tamo junto, tropa. Vocês são sensacionais. Vocês são os melhores do mundo, família. E vai começar o jogo, hein. Tá valendo. Começou, tropa. Real Madrid PSG Volta na enquete qual jogador vocês acham que vai meter gol Olha, olha o Benzema Querendo meter caixa aí Não sei se é o melhor jogador brasileiro dos últimos 20 anos Mas dos últimos 10 e dos próximos 10 Ele é, e vai ser Ele não vai querer passar em branco, né O que vamos, hein, tropa E o Real Madrid Vem pra cima Marcelo, boa, Marcelo Corre, Marcelo O Marcelo não tava na enquete, hein Olha o Marcelo Quase que o Marcelo meteu o gol Dá pra falar o placar também, tropa O placar aí no chat Qual vai ser o resultado 1x0? Será que vai ser 1x0 igual o jogo anterior? Ou dá pra fazer mais gol aqui, família? Acho que dá pra fazer mais gol, né Vamos jogar com mais seriedade Olha, Rodrigo tá atento na jogada Já tocou no Benzema Olha o Benzema Vamos ver o Benzema Ele não está passando, mas agora tem que passar pra alguém Pra quem? Corre, família Olha só, Hamilton Como os laterais estão subindo até a linha de fundo Verdade, Mauri Qual é a ideia por trás disso? Hamilton é básico 0x0 O Real Madrid precisa ganhar pra continuar liderando o grupo Somos os líderes do grupo em família Ai, ai, ai Olha o Messi costurando Ninguém segura Onde é que ele vai parar? Driblou Boa jogada Que é? Pega a bola Só o PSG que tá jogando, família Que isso? O PSG tá dando aula ainda em nós Deixa não, time Está armado o contra-ataque Ah, mano Dialou Maldito Pegou a bola, mano Vamos lá, hein Tropa Boa, Carvajal Vamos, time Sai, Neymar Sai daqui, Neymar Neymar, sai daqui, Neymar Sai de perto Isso Fica pra trás Fica pra trás, Neymarzinho Olha o Real Madrid chegando Bora, Real Madrid Rodrigo Rodrigo Jogou na área Ah, Donnarumma pegou Família, já estamos com 1.600 likes Muito obrigado Todo mundo que já deixou o like aí Nossa próxima meta é 1.800 Troca 1.800 likes Quem ainda não deixou o joinha Clica no botão de like aí Não esquece, família É muito importante Muito importante Você tá sempre deixando o like Pra não perder nenhum vídeo do canal Entendeu? Desarmou o adversário E saiu com ela E o Real Madrid E o time perde a bola no ataque Tá em busca da vitória Até agora só perdemos um jogo na line Chegou na marcação e recuperou a bola Ele quis fazer tudo sozinho Bom, Vinícius Júnior Pra cima dele Passou Passou, garoto É isso Mas garoto Joga no Benzema Quem voltou no Benzema Nossa, na trave O Benzema acertou a bola na trave O Benzema acertou a bola na trave Foi quase o gol do Benzema Calma, calma Opa Bora, Real Madrid Passou O Benícius Júnior Vai Isso Benzema Pra cima dele, Benzema Pra cima dele Só mais você Só mais você, Benzema Olha o pênalti, Juiz Cadê o pênalti, mano Cadê o pênalti, tropa Como o Juiz não deu pênalti ali, mano Não deu falta Não deu nada Falta Marca falta, Juiz Olha o Aender aí Mandando aquele dólar humilde Salve, Aender Quanto tempo, hein, mano Quanto tempo A gente não conversa A gente não se vê Como é que tá as coisas aí, Aender Muito obrigado aí pelo dólar humilde, hein Muito obrigado mesmo Tô aqui jogando a UEFA Champions League Com a tropa Bora, Real Madrid Por enquanto tá 0x0, né Aqui é o último lance do primeiro tempo Vai acabar O Juiz vai encerrar a partida já, já Deixa eu ver se eu acho um gol antes Olha 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 Será 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 Vai Vai, Benzema Achou o gol E ele achou E ele achou Quem votou na enquete o gol do Benzema Acertou, hein 57% aí da tropa Disse que o Benzema ia fazer gol E ele fez No final do primeiro tempo Ele meteu gol Tropa Golaço No final do primeiro tempo Gol do Benzema Ó Quem acertou aí O Benzema Chutou ali Chutou aqui Toma Caixa Caixa Benzema Já marcou o dele E vai acabar o primeiro tempo 1x0 Boa Benzema Já meteu o dele Essa enquete foi mais fácil Né, tropa De acertar qual jogador Vou fazer gol Aí vocês acertaram Bonito Vamos lá Segundo tempo A gente já começa A todo vapor aqui Benzema Já fez um Tamo vencendo Ó o Neymar Neymar tá Tá muito fraco Neymar Levanta Neymar Agora Rodrigo Olha o Rodrigo Dançando pra cima do Ramos Isso Rodrigo Corre Rodrigo Corre garoto Isso vai em velocidade Para aqui Volta ali Isso Ele é muito bom Ele é muito bom em forminha também Né, ó Bom em forminha Mas tá dando certo Ó Ó, tá dando certo Tá dando certo E o Benzema Fez outro Deu muito certo Tropa Dois Dois do Benzema Artilheiro Incansável Imparável Melhor do mundo Receba Olha que jogada Em família Que jogada É gol Dois a zero Dois a zero Em tropa Que jogada Bonita Tô jogando muito Você tá doido Dois a zero Tamo ganhando Tamo classificando Tamo eliminando O PSG Será? PSG eliminado? PSG eliminado Será, família? Isco Acelerou bem Falta juiz Dá falta aí, juiz Juiz não me dá falta E a falta que ele dá Pra mim Eu erro Vamos ver Vamos, Rodrigo Peguei Quase, mano Quase Boa, Vini Jr Ele vai fazer um dois Nossa, tiramos um dois Pega Dois a zero Em tropa Tá bonito o jogo Olha o Neymar Sai daqui, Neymar Neymar é muito bom E o Real Madrid Quer fazer mais gol Em família Dois pro Benzema Matapou Que ele quer mais Lançou no Vinicius Jr Não conseguiu alcançar a bola Não conseguiu alcançar a bola Bora, tropa Dois gols do Benzema Ih, tomei Será? Não Não tomei nada Aqui tem zaga Respeita essa zaga Ah, foi falta, mano O juiz deu falta A tropa O juiz deu falta Qual é, juiz? Tá me tirando? Ah, mano Não vou tomar esse gol, não Bola batendo a barreira Vamos que vamos, hein, família Tamo ganhando Tamo classificando Real Madrid na final da Champions League Nossa, a torcida é pro Real Madrid Bora, é contra-ataque, hein Joga no Vinicius Jr Vai, Vinicius Jr Não tava impedido Ah, tava não, mano Demorei dar o passe Eu vi a passagem dele Eu vi a passagem dele Mas demorei a dar o passe Bora, Vinicius Jr Ninguém pega ele Aí o Ramos tá ali Sai, Ramos Falta O juiz não dá falta Impossível Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein Mas perdeu Bom, juiz, você tá de parabéns, viu, juiz? Tá de parabéns Essa sua arbitragem de merda Mandou um balão Essa sua arbitragem de bosta De cocô Família, tamo contratando juiz, hein Ó, doido Esse juiz do jogo tá muito ruim Toma Toma chutão Como que vai, minha família? Já tamo quase chegando a 1.800 likes, tropa Falta 3 pessoas, família Falta só 3 pessoas pra 1.800 likes Quem vai ser esses 3 mitos aí do canal Que vai fazer a boa pra gente? 3 pessoazinha, família Vamos lá 3 pessoas pra dar 1.800 likes Tá falando, Benzema, mano? Ó, hat-trick do Benzema Ó, hat-trick dele Ele brincou Tentou a cavadinha Benzema tentou a cavadinha Família, muito obrigado, tropa Pela chuva de likes aí Que vocês colocaram no chat Tá bom? Tamo junto demais E o Benzema tá inspirado Benzema quer levar a bola pra casa Benzema Benzema Leva Ai, quase Pra acabar Acabou o jogo, juiz Acabou o jogo, juiz Acabou Acabou, família 2x0 2x0 Quem votou no gobo Benzema Acertou Benzema Foi o artilheiro aí Dois gols É isso, tropa E eu quero agradecer também Todo mundo que tá votando na enquete Vocês estão de parabéns Estão prestando atenção na live E tropa A próxima enquete Vai ser decisiva Próxima enquete vai ser decisiva Família, presta atenção no nosso grupo Esse é o nosso grupo Real Madrid, PSG, Manchester City e Liverpool Eu quero ver quem vai acertar Quais os dois times que vai classificar Só dois times que classifica Então, ó Enquete Qual time vai classificar? Tá bom? Vocês vão votar aí Quais times vai classificar? Deixa eu montar aqui Quais times vão classificar? Tropa Presta atenção na tabela Tá bom? E comenta Real Madrid Que é nóis, é claro E Liverpool Real Madrid E PSG Vocês vão falar quem vai classificar Falta dois jogos Falta dois jogos aí Pro fim da rodada Real Madrid E City E o outro é qual? É só esses três, né? Real Madrid e PSG Real Madrid É isso aí, família Enquete lançada Essa enquete é braba Vocês vão votar aí Qual time vai classificar? Quais são os dois times Que vão classificar, família? Quero ver quem vai acertar Tropa É hora da vingança Quem lembra que o Liverpool chegou aqui e ganhou de nós Quem tava no começo da live viu O Liverpool chegou ganhando o nosso time Vamos vingar agora, né? Aí o meu ataque Deu ruim Vinícius Júnior Certinha pra baixo Rodrigo Rodrigo certinha pra baixo Tchola Chegou Vamos ter que fazer um malabarismo aqui, né? Nesse ataque Vamos ter que jogar com o Ascensio Mano, eu vou testar uma nova formação O que vocês acham, família? Testar um 4-4-2 De cria Vamos testar um 4-4-2 aqui, tropa Vamos testar um 4-4-2? O que vocês acham? 4-4-2 Vamos testar Estamos jogando 4-3-3 Agora vamos testar um 4-4-2 Com dois centro-avantes Não vai ser segundo atacante, não Vai ser dois centro-avantes Com os meios armadores aqui Beleza, Ascensio ali, ok Os meios de ligação Guarante, meio de centro-avante Família, o que vocês acham dessa formação em 4-4-2 de cria? Vamos esticar esses meios campos aqui, ó Deixa eu jogar muito 4-4-2, hein, tropa Nova formação Vamos testar Vamos ver se vai dar bom Dá ideia, Tchola Dá ideia Chegui, moço? Pra essa galera te conhece Cheguei, não Cheguei, chega aí Não, cheguei, Tchola Cheguei Família, vocês conhecem o Tchola? Quem conhece esse cara aqui? Qual que é o nome desse cara aí, tropa? Família, qual que é o nome desse cara aí? Comenta no chat Quero ver quem conhece o nome dele Manda salve, meu filho Próxima fase da competição A equipe só precisa de um empate Pra chegar ao mata-mata E a confiança da vencida Era ver quem conhece o que é aquele ali, ó Vamos ver se no chat Vamos ver quem conhece esse cara Gracinha, o Gracinha, Felipe O nome dela é Zinho Aqui O nome dela é Zinho Ah, não Ah, não Aqui, ó O nome dela é Zinho Zin Capita É isso aí O nome dela é Zinho Zin Capita, tropa Ele tá aí, ó Chegou Zinho Todos vocês conhecem o Zinho, né? Segue lá, NielFX Quem é esse aí, Niel? Ó, tô jogando Instagram na rede aí, hein Vazou Instagram Ó, Felipe É o OREIA É o OREIA mesmo, tropa É isso aí Vocês conhecem, né? Vocês conhecem o OREIA O OREIA tá famoso Aí, o OREIA tá famoso, meu irmão Lá, o OREIA Tá brincando na rua, fomei Tinha a porta ali direito, mano Tava não, Tchoro Fecha esse trem Começou a hora da vingança Contra o Liverpool Tô jogando a minha formação Como eu jogo Vamos ver se parece Quem tem mais chance De resolver o jogo hoje Pela direita Pela esquerda Em altíssima velocidade É um trem Ó Nossa Como que vamos, hein? É, é Acho que eu vou concordar com você Que trabote, mano Chegou junto E conseguiu Fala Falta Falta O cara trombou Com o jogador É falta, mano Trombou com o jogador É falta Perdi pro Liverpool Primeiro jogo Mano, essa formação é boa, mano Boa pra ficar tocando Fazendo tabela Só é ruim pra marcar Já mandei o cara lá Ih Ó o Salah Esse Salah é perigoso Mano, o Salah é o nosso pesadelo Não tem como O Salah é o nosso pesadelo Dois mil likes na live Eu já quero agradecer Geral Ih, que deixou lá Que família Tamo junto Batemos recorde aí, tropa Sabe qual vai ser a próxima meta? Dois mil e duzentos Falta quatro pessoas aí Pra gente bater a meta De dois mil e cem likes Tropa Quatro pessoas E aproveita e volta na enquete Quais times vai classificar, tropa Não esquece, hein Volta na enquete Tá faltando três pessoas agora, tropa Três pessoas pra Dois mil e cem likes E nós já tamo perdendo O Liverpool é nosso pesadelo Estou tendo pesadelos com o Liverpool Uma formação boa, véi Olha o Van Dijk tirando Ô, Tchola Estratégia lá Aí boba, aí boba Ih, boba lá E agora? Tem quantos? Então pronto Tchola Aprende, tá? Aprende Não ensina Cruzamento na área Meu Aprende, Tchola Até agora eu não ganhei do Liverpool, mano O Liverpool tá muito forte Olha Esse cara que eu nem conheço Esse cara que eu nem conheço aí Oh Oh Você tá doido O Liverpool tá demais Como que eu tô perdendo com o Liverpool? Vou jogar, Tchola O que ele vai jogar? Hã? Dele E o Play? O que ele jogou no Play lá hoje? Hã? Seu pai tomou O que ele vai jogar? Você não disse que ia chegar hoje? É Acabou o espaço dele Tropa Ô, mano Eu não tô conseguindo Vai, Benzema É agora É o gol Benzema Benzema, toca no meio Ele não é fominha Vai, meio Animal Foi dar cavadinha Eu fui dar cavadinha, velho Por que que eu fui dar cavadinha, mano? Ai, ai, ai Vou tomar Boa Aqui tem goleiro Mano Eu Não era pra mim ter tentado A cavadinha, velho Eu sabia que ia dar ruim E tentei Opa Ô, juiz 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 ladrão Desliga que essa música Vai dar desatorais aqui, caramba Deixa eu fazer a música aí, não Nenhum Procurou alguém ali na frente Que foguete Liga a música, Cholo Troca um a zero pro Liga Porque senão tá direito Tá tensa aqui, mano Altas emoções Uma ação aqui do resto é boa, velho Não, é de Cholo Olha o cruzamento Apareceu bem na hora O time conseguiu o contra-ataque Calma, Real Madrid Calma Isso Bora, Real Madrid Vamos Vamos, Real Madrid Olha o Cross aí, ó Empurrou ele, Juiz Deu nada, Juiz Vocês tão vendo que não dá pra depender de Juiz, né Não dá pra depender de Juiz aqui, não Ó, ó lá Ó, ó lá Ó, ó lá O time do Liga Que o Juiz dá falta Pergunta Nossa, mano Meu goleiro tá salvando, tá Chegou a notificação da live Na orelha Como é que você sabe o que tá fazendo live, então? Recebeu em condições de avançar Roberto Firmino Meteu a bola ali na ponta Eu tô perdendo pro Liverpool Sai, Liverpool Feio Isso aí você quer demais, né Tropa, essa formação 4-4-2 não tá muito legal, né Não tá muito legal Tropa, falta 5 Aquizinho, ó Falta 5 pessoas Pra 2.200 likes 5 pessoas, mano Falta só 5 pessoas, tropa Vamos chegar Mas vamos chegar, tropa Quem vai ser os 5 mitos aí que vai deixar o like? O meu contato é 3 Eu quero ver geral Deixa um like Quem tá chegando agora na live ainda não deixou o like Vamos lá 1 2 3 Deixa o like Vamos virar esse jogo Ah, Tchola Tchola, eu jogo demais, Tchola Quanto que tem lá agora, Tchola? Boa, tropa Conseguimos 200 likes Tamo junto Se bateu 2.200 likes Agora a gente tem que fazer a nossa parte e ganhar esse jogo O Liverpool tá muito forte Quem votou na enquete aí que o Real Madrid ou o Liverpool vai classificar Por enquanto eu acho que tá acertando, viu Finalmente eles tentaram atacar por dentro Por enquanto eu acho que tá acertando Essa derrota aqui vai ser boa pro Liverpool Vai ser ruim pros outros times Pra mim é de boa Inverteu o lado da jogada Tá vendo, Tchou-Tchou? Aprende, Tchou-Tchou Mano, eu não quero perder pro Liverpool de novo Dois jogos perdidos pro Liverpool Isso não tá certo não, mano Tem alguma coisa errada nesse futebol O Madrid não perde pro Liverpool não, ué Perde não Então por que que nós tão perdendo, tropa? Olha lá, o Juiz não me dá falta não, mano Por que eu sou ruim? Sai fora, tchou Fabinho Sou o melhor jogador, rapaz Bora Virada, olha o empate Tony Cross Tony Cross Força no pé, mano Caraca, velho Errei o gol Tony Cross não chutou forte Vamos, Asensio Falta, ô Juiz Falta Foi falta Falta, tropa Falta Sabe aquele golzinho de falta Que tá entalado aqui na garganta, ó Tropa Tropa, a gente tem um golzinho de falta Sabe onde? Entalado aqui na garganta, tropa Família, tem um golzinho de falta aqui, ó Tá entalado aqui esse gol de falta, ó Ó, tem que fazer esse gol agora Pra desentalar, né Vamos lá, tropa É gol de falta Chegou a hora, mano Chegou a hora, hein Vamos lá Quem confia nesse gol de falta É muito perigoso Dá pra sentir o cheiro Com o Tony Cross de novo Não, mano O Tony Cross É, vamos Vamos tentar, família Vamos tentar É gol, hein Vai ser gol Tem que ser gol, tropa Tony Cross Capricha Capricha, Tony Cross Errando A bola bateu no careca, mano A bola bateu no careca Olha lá O Fabinho Tropa Dessa vez A bola raspou no Fabinho Olha lá Qual é a Fabinho? Atrapalhou meu gol, Fabinho Olha lá O Fabinho atrapalhou o gol, tropa É difícil É difícil É difícil sair um golzinho de falta aqui na live Era o gol do empate também, né Vai, Benzema Não, Juiz Quem foi isso aí, Juiz? Me fala O que foi isso aí, Juiz? Tá tenso, tropa Tá tenso Olha, Milton Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então eu não vou falar Bora, Real Madrid Eu preciso descobrir uma fórmula de ganhar do Liverpool, tropa Se ele for pra final, eu vou perder pra esse 3-4-3, não Vamos, Real Madrid Ainda dá tempo, hein Benzema Faz o gol Toma Empatamos Benzema Empatamos Empatamos, família Gol Gol É gol, tropa É gol do Real Madrid 1x1 Tá lá, família Essa forma está muito boa Gostei, tá? Com dois centravantes Muito boa Ai, ai, ai O Salah de novo Não, 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 não Isso, chuta esse cara Boa O Garete Bale Ai, caraca Nossa, bem mole ali, mano Deve ter tocado Ih O Lirpo vem chegando Tira daí Boa Vamos, Real Madrid Boa, sim Você acha alguém? Isso, passou dele Passou Não passe Boa, é a virada É a virada É a virada Toma É a virada, tropa É a virada Tira foto Não, não é a foto Joga o confete Boa É gol, família Viramos Vingança contra o Liverpool Isso é o cara que transforma Isso é a revenge Against o Liverpool Nós fizemos isso Nós fizemos isso Vamos, galera Vamos, vamos Vamos É uma vingança aí, família Viramos Toma Golaço Rala, Madrid 2x1, tropa Vamos lá, família Tá faltando 5 pessoas Pra 2.400 likes De novo, família De novo Pode deixar faltar a pessoa, não Falta 5 pessoas Quem tá chegando agora Ainda não deixou o like, família Ainda dá tempo, hein O juiz Dá falta aí, juiz Dá falta aí Faltinha 2.400 likes Tamo junto, tropa Tamo junto Batemos mais uma meta Rumo a 3k, hein, família Rumo a 3k Falta Família Essa é a falta Que a gente precisava, hein Agora que vai ter Boa, Michelle Cardoso Ela comentou Agora que vai ter gol de falta É isso mesmo, tropa Chegou o momento do gol de falta, hein Irmãos Bueno Chegou aí Tamo junto, irmãos Bueno E a falta, mano Ó o Fabinho Sai daí, Fabinho Me atrapalha não, mano Deixa eu fazer o gol de falta aqui Sossegar Tropa O gol de falta É agora, família Eu não tô nem acreditando Quem acredita Que vai ser gol Comenta 1 Quem acredita Que vai ser gol de falta Comenta 1 Quem acredita Que não vai ser gol Comenta 2 Ai, mano Deixa eu respirar aqui Deixa eu respirar Vamos, família Bora Bora, tropa Bora meter Esse gol de falta Vamos Vamos Não vai ser hoje, família Não vai ser hoje Erramos Como que a gente errou o gol de falta, tropa Eu acho que nós temos que trocar o cobrador O Tony Cross não vai chutar mais falta, tropa Vamos colocar um canhão Ai, ai, ai Olha lá Quem não faz Quem não faz, toma, né Colocar o Bale pra bater Boa, Enzo Enzo falou o segredo Coloca o Bale pra chutar Tomamos um gol, família Tomamos um gol, tropa Não fizemos um gol de falta Tomamos Falta Falta Quem não faz, toma É isso aí, ó Tá triste, hein, família Vamos que vamos, tropa E tá chegando a hora De conferir quem serão os classificados do grupo, hein Bora, Cavarral Cava uma falta aí pra nós Cava uma faltinha pra nós, hein Falei pra você cavar a falta, mano Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o rocha que fica sendo cobrado Ai, mano É o Salah É o pesadelo É o pesadelo Travei o chute Tira, tira Tá difícil Tá difícil, família Não Vai fazer jogada de saída aí, ó Vamos pegar isso no contra-ataque Deixa eu fazer uma substituição milagrosa aqui no final Substituição milagrosa aqui no final Se liga Modric entra O Hazard entra no lugar do... Beleza Ok Família Arrisquei aí Fiz uma substituição no finalzinho Finalzinho, troca Tá bom a substituição Eles vão fazer jogada de saída aí, ó Tem que pegar aí Tem que pegar aí Não Holy guys Quase, tropa E aí, João Pedro Tudo bem, João? Seja bem-vindo à live Tira a bola daí, Ramadri Família, último lance, tropa Quase, quase entrou Último lance do jogo Trabalha a bola direitinho aí, Real Madrid Vamos valorizar Vamos fazer o... Isso, Real Madrid Vamos, Real Madrid Vamos Vamos, Real Madrid Vamos Toma No final No final, tropa Gareth Bale é o nome da fera E tá aí o gol 3x2 Vai lá Vai pra torcida, mano É gol, tropa Que golaço, mano Eu jogo Não esquece Família Esse gol mereceu O quê? Fred, eu joguei demais 3x2 No final Pra vingar Aquela derrota Do começo da live Que doeu Foi doído Perdemos de 2x0 E devolvemos Essa derrota Com gostinho Delicioso E aquele gostinho De picanha Toma Toma, Liverpool Vai embora Pode acabar agora, Júzio Pode acabar o jogo, Júzio Acabou E o Real Madrid Cacificou O Real Madrid Cacificou Vamos que vamos Eu já quero deixar um recado Pra vocês Atenção, família Amanhã Aqui no canal Riquinho Vai começar A Copa Riquinho Beleza? Vai ter 2 vídeos Por dia Um vídeo 11 horas da manhã E um vídeo 6 horas da noite Tá bom? Então, família Presta atenção Amanhã eu quero ver Todo mundo Aqui no canal Tá? Amanhã vai ter 2 vídeos Um vídeo 11 horas da manhã E outro vídeo 18 horas da noite Que vai ser a Copa Riquinho Tamo junto, hein, família Bora avançar aqui E não esquece de votar Na enquete Quem vocês acham Que vai classificar, né Ó, olha só Como é que tá A tabela do grupo O Liverpool Foi lá pra baixo Afundamos o Liverpool Afundamos o Liverpool E aí, tropa Eu quero saber Quem vai classificar Pra vocês Real Madrid PSG? Real Madrid Liverpool Real Madrid City Eu acho que o Liverpool Não tem mais chance Tropa O Liverpool Não tem mais chance E família Se a gente afundou o Liverpool Vamos afundar o City também Bora Bora afundar o City Eliminar o City De uma vez por todas Dessa UEFA Champions League Vamos que vamos, hein, tropa Vamos que vamos Mais uma partida aí Vamos jogar de Não, nós jogamos só de branco Vamos jogar de branco Não, vamos jogar de azul Família, vamos jogar de azul, hein Uniforme azul do Real Madrid Uniforme azul, tropa Vamos lá, família Vamos que vamos Acabando essa partida Eu vou estar mandando um salve pro chat Sejam bem-vindos Vamos lá, tropa Contra o Manchester City agora Pra eliminar eles E os dois primeiros colocados De cada grupo Seguem adiante Por isso mesmo Conseguir uma memória Aqui a gente elimina o City E o PSG passa, mano O PSG deu forte O PSG acha que ele só perdeu Com o nosso time E ganhou Opa, juiz Falta Falta, hein Faltinha, tropa Daqui dá pra fazer gol, tropa? Eu acho que dá, hein Vou nem perguntar nada pra vocês Não, vou tentar fazer o gol aqui Ó Ainda bem que eu não falei nada Ainda bem que eu não falei nada O goleiro defendeu Bom O Real Madrid vai enxergar Ah, o que que aconteceu? O juiz tá marcando impedimento ali, mano? Não tava O goleirão mandou lá pra frente Vamos que vamos, hein Real Madrid Ai, tropa Errei o passo Qual é a família? Não vacine não, Real Madrid Não vacine não, Real Voltando pra formação 4-3-3 Qual vai ser o placar, tropa? Esqueci de perguntar pra vocês Qual vai ser o placar desse jogo Lançamento por entre a defesa Isso aí nos comentários, família Quanto vai ficar esse jogo aqui Real Madrid contra City E o Benzema já vai abrir o placar Ó, ó, ó 1x0 Real Madrid 4x0, tropa O primeiro jogo ficou de 4x1 Quem lembra? Quem aí assistiu o primeiro jogo Do Real Madrid aqui Contra o City? Só os inscritos, os vídeos Que estão Desde o início da live Bora, tropa A Madrid tá precisando Buscar o resultado Opa, juiz Dá falta, juiz Nossa, que toque de bola Sensacional Olha Ô, Vinícius Júnior Você estragou o gol Muito esquecendo Mas ia fazer uma jogada bonita Vinícius Júnior Mas ia fazer uma jogada bonita Meu amigo Mano, nem um gol até agora Por que será? Vai ter problemas Continuar jogando de costas Pro gol A defesa tá muito bem Não tá deixando ele dominar E nem girar pra finalizar Se as coisas Opa, juiz Juiz Cadê a falta de um Família, vocês acreditam Que até agora Eu não fiz nenhum gol de falta Nessa live? Logo eu O rei das cobranças de falta Não fiz nenhum gol de falta Falta de oportunidade Que não foi Tive oportunidade Mas Não soube aproveitar Vambora Vinícius Júnior Fez um lançamento Nossa, mano Que passe Só faltou o gol Só faltou o gol Só faltou o gol Só faltou o gol Escanteio Cruzamento na área Nada Vamos eliminar esse seat Tá chegando a final Vinícius Júnior Recebe o parto Do Benzema Não ganhou no corpo Vinícius Júnior Magra Não ganhou no corpo Ali, tropa Vamos família Olha o Real Madrid Chegando Tirou nali E acabou com a pressão Não foi mão ali Não é falta Não é falta Juiz Chegou bem Recuperou a bola Vamos cross Família, esse jogo tá chato Tô sentindo que esse jogo tá chato Tô sentindo que esse jogo tá chato Tão precisando animar esse jogo E o Real Madrid vem Último lance do primeiro tempo Vinícius Júnior Faz o gol Vinícius Júnior Ele errou Ele errou Família Ele errou Vou ter que olhar pro chat Chat Tá faltando Tá faltando Duas pessoas aí Pra 2700 likes Vocês acreditam? Duas pessoas Família Quem vai ser essas duas pessoas Que vai fortalecer o like Pra nós? Duas pessoas, tropa Pra 2700 likes Pra gente classificar Como que vamos, tropa? Deixa o like aí, família Tem gente que ainda não deixou o like Pra nós Nós temos que chegar nessa meta 2700 Cadê, tropa? Cadê a tropa do like? Cês tão sumidos, hein? Vinícius Júnior Cês tão sumidos Apareceu Apareceu E a gente bateu a meta Família Tamo junto Cês são demais Cês são demais Ô Benzema Não escorrega não Benzema Parabéns Parabéns pro chat aí Que tá batendo Todas as metas de like Hoje O chat tá demais O chat tá incrível Vinícius Júnior Só tá faltando Gol, né Tropa Só tá faltando Gol, né Família É isso aí Família Deu certo Deu certinho Família Vamos que vamos Só tá faltando Gol, né Tropa Faltando gol Nessa live Tá faltando Falta Não, quero essa falta Pega essa bola Cid Pega essa bola Que eu quero essa falta Aí não deu falta O Juiz tinha Opa Ó o vacilo Ai Quase que eu fiz O vacilo dele Opa Vamos Rodrigo Vamos É gol Não Família O Vinícius Júnior Não chegou na bola Tomou um tranco ali E perdeu a bola Ele não chegou a tempo na bola Vocês viram, Tropa Era um gol, mano Era um gol, família O que tá chegando agora, Tropa Depois desse jogo aqui Vamos pra fase eliminatória Da Champions League, tá Então fica aí assistindo Bora ver se o Real Madrid Vai conseguir ser campeão E a Copa Riquinho Vai começar amanhã Opa E aí, Juiz E aí, Juiz Nossa, Tropa Aqui tá tenso Falta, Juiz Dá uma falta de perto Foi fazer gol Ai, deu ruim Ai, deu ruim Boa Deu nada Deu muito bom O Juiz do Real Madrid É muito bom Ó o Benzema Tá belinha com o Rodrigo Vai, Rodrigo Vamos, Rodrigo Dá um passe Tá difícil Pra mim Tá difícil Gol de cabeça Não Falta Juiz O cara tá indo pro ramo É jogador Família Vamos lá O gol da vitória É isso que não é preciso Da vitória Cadê a vitória Bora, Tropa Recebe o Benzema 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 pro Vinícius Júnior Não deu muito certo Essa dupla não tá dando muito certo Vamos colocar o Bale Vamos precisar chamar o Gareth Bale Troca Vamos precisar chamar o Bale pro jogo Benzema Vai ter que sair Descansa um pouco Benzema O Asensio vai entrar E também o Hazard Beleza E tem umas substituições ali Tudo pronto Vamos jogar essa bola pra fora aí Pra ativar a substituição Ou vão fazer o gol Ou vão fazer o gol Tomar banho Faz o carrinho Ô Juiz Joga essa bola pra fora Pra ativar mais substituição Vai acabar o tempo Impedido Não tava Ai, tomei Vai, goleia Joga essa bola pra fora Rápido, rápido Pode ser uma bola pra fora Isso, boa Aí minhas substituições entrou Beleza Últimos momentos, família Pra acabar o jogo Tá de 0x0 Não pode Na trave Essa bola bateu na trave Como? Contra-ataque Contra-ataque do Real Madrid Vamos, Asensio Agora se joga no Bale Isso, Gareth Bale Sai não, goleiro Ah, goleiro esperto O goleiro foi muito esperto Troca Esse goleiro foi muito esperto Família, vai ser empate Família, vai ser empate Não acredito Eu não acredito que empateu o jogo na live Não acredito Quem gosta de futebol Vai gostar mesmo do 0x0 Que resultado feio Foi feio, não foi tropa Vamos conferir como é que tá a classificação Olha aí, família Os classificados foram Olha os classificados aí, família Vamos ver juntos O Real Madrid Que é o nosso time Classificou em primeiro Junto com o PSG em segundo Grupo A, ok Grupo B Juventus Classificou Junto com o Rennes Grupo C Manchester United De Colímpico Marseille Classificou Grupo D Krasnodar E Sevilla FC Classificaram Grupo E O Milan Classificou Com o Atalanta Grupo F Barcelona Eliminado E o Thiossi Classificou Grupo G Bairro de Munique Classificado Grupo H Dynamo de Kiev Locomotiv Mosca E é isso Fase eliminatória Vamos ver quem que nós vamos enfrentar Ai Inter de milhão, família Internationale E ai família Aqui como já tá na fase final Já vou diminuir o tempo da partida A partida vai ser de 7 minutinhos Não foi, a parte vai ser menos 5 minutinhos as partidas, hein tropa 5 minutinhos que estamos entrando em fase final da nossa live, hein Fase final Beleza E tropa, hora do salve Cadê a tropa do chat? Quem quer ganhar salve? Um momento é agora Fala qual que é seu nome aí Que eu vou tá mandando salve pra você, ok? Deixa eu ver então Olhos no chat Salve Salve Sebastião Salve Igor Graveto Tamo junto Seja bem-vindo aí Novo inscrito Igor Graveto Tamo junto meu camarada Seja muito bem-vindo ao canal E aqui tem vídeos todos os dias Salve pro João Lucas Salve pro José Igor Martins Salve também Pro Otávio Salve Otávio Tamo junto, hein Tamo junto, tropa Vamos pro primeiro jogo Das oitavas de final Salve Murilo Salve Moisés Tamo junto, família Tropa, vou lhe pegar uma água Que minha garganta tá muito seca E já volto Marco 10 Tchola Eu vou lá Cozinha, eu vou lá Pois é pessoal Chegou a hora da verdade Restam 16 equipes As que mostraram o melhor futebol Na primeira fase da competição Agora ninguém mais pode vacilar Pois um mau resultado Pode significar a desclassificação A tendência é que os times agora joguem com mais cautela na defesa E com menos ímpeto nas ações ofensivas Só que com tantos craques em campo A gente sempre pode esperar algum lance genial Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol Um dos campos mais tradicionais do mundo As arquibancadas estão lotadas E os torcedores cantam sem parar Que belo espetáculo, hein Mauro? Milton, o ambiente no estádio tá de arrepiar Cabelo, arrepia pelo, arrepia peruca Não sei o que é isso, mas enfim Ó, vamos ter jogadas de efeito Jogada com defeito Vamos ter caneta Vamos ter canelada Vamos ter lapiseira Vamos ter tudo Porque futebol também é isso É alegria É circo Tem palhaço como eu Tem personagem cômico Que eu não vou dizer quem Tem ópera Tem tragédia Clássico Punk rock Sertanejo universitário Punk carioca Pancadão Tem tudo Tem polca Tem tudo pra todo mundo Vai ser demais, Milton Calma que o pai voltou O pai voltou na hora certa O pai voltou na hora certa Tem tropa Vamos lá Qual vai ser o placar, família? Já volta insano Já comenta de quantos vai ficar esse jogo Comenta aí, tropa Voltei Comenta aí, hein Voltei, tropa Família Se eu falar pra vocês Que falta só 10 pessoas Pra 2.900 likes Vocês acreditam? 10 pessoas, família Falta só Falta só 10 pessoas Pra 2.900 likes Vamos lá, família Deixa o like aí Pro riquinho Falta 10 pessoas Falta 10 pessoas, família Pra 2.900 likes Vamos lá, como que vamos Vamos que vamos, família É isso aí, ó Gostei de ver A tropa do like Nunca decepciona A tropa do like É a melhor do mundo A tropa do like Não esquece Eles estão sempre atentos Falta, juiz Falta Boa, família Que vamos, hein Real Madrid Quem perder aqui Tá eliminado, tropa Perdeu Tá Fora Ó, Real Madrid Vamos, Real Madrid Ó, deixa eu prestar atenção Na marcação Calma, riquinho Cuidado Tá perigoso Tá perigoso Uh Curto a nela, tropa Curto a nela, família Vamos, Real Madrid Vamos ganhar Vamos ser campeão Nossa, que pedrada Que passe foi esse? Isso aí não foi um passe Isso aí não foi um passe Não, mano Isso aí foi um chute Pro gol Esse time da Internacional Tá cabuloso 3x1 3x1 Vai ser 3x1, família Nada, juiz Ô, juiz O juiz já começou com a Com a palhaçada dele Começou já dando falta toda hora Vamos lá, família Vamos ser campeão Vamos lá, família Vamos ser campeão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tomei, tomei tabela Tomei de tabela Sem pênalti Cuidado quando fazer pênalti Muito cuidado Olha o gol Olha o gol Vocês tão vendo que o jogo Tá difícil, né Não tá fácil, família Não tá fácil Não tá fácil Troca Trenque é sério Já eliminamos o Lívia O Lívia já foi embora O Lívia pede tchau Pede tchau Ai, ai, ai Tira a bola daí, mano Boa 0x0, troca 0x0 Não chutamos pro gol, troca Vocês acreditam nisso? Ela não chutou pro gol Bora Seriedade, família O jogo aqui é decisivo Vamos Real Madrid Vai Real Madrid Corre, corre, Rodrigo Vai ter que jogar muito mais E contar com a sorte Também na segunda etapa Vai, Kazemiro Isso, garoto Vamos pra cima Isso, Benzema Isso, Real Madrid Tá na cena jogada do gol Tá na cena jogada do gol Melhoramos Melhoramos Em segundo tempo Deixa eu sair, não, mano Vamos jogar isso A posição é boa Chegou bem Recuperou a bola Prozovic Pega Abriu pela esquerda 0x0 E qualquer um pode ganhar Família Quem vai ganhar? Vai ter gente nova Entrando em campo Vamos, tropa Vamos Não desanima não Estamos chegando na final Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa, o goleiro salvou O goleiro salvou Família Eu senti que a gente ia tomar o gol E o goleiro salvou Ele vai salvar Salva de novo Salva de novo, goleiro Isso Meu goleiro é o melhor do mundo O time conseguiu o contra-ataque Vamos, Real Madrid Roubamos Bora, Real Madrid Tony Cross Vai, Tony Cross Vai, Cross Faz alguma coisa, garoto Falta, Juiz Cadê a falta? O Tony Cross poderia ter tocado também, né? Ai, deu ruim Nossa, meu Que bomba Quase tomamos, hein? 0x0 O jogo tá ficando difícil, tropa Tá ficando difícil Toma Tá difícil Joga no Benzemito Nossa Olha essa cabeçada na trave, mano É escanteio Jogada ensaiada Jogada ensaiada Benzemito Ah, foi lento Foi muito lento o Benzemito Real Madrid com a posse de bola Vamos, Real Madrid Ai, ai, ai Ai 0x0, tropa Se acabar assim, tá bom Hum, deu ruim Toma No final No final tomamos gol, tropa No final No final tomamos Tropa, batemos o recorde de likes em live 3 mil likes, família Tamo junto, tropa Tamo junto Batemos 3 mil likes na live Tomamos gol aí Vamos ter que mudar Tomamos gol desnecessário Ah, são dois jogos São dois jogos, tropa É casa de fora Não, correta alteração O cara tava um peso morto Então Tinha mais é que sair Eles estão ganhando Será que vão conseguir Se segurar o resultado? Vinícius Júnior E marcha o gol Vamos Opa, pênalti juiz É o último lance, tropa Se eu perder a bola aqui Acaba o jogo Bom, Modric Modric Ele errou Último lance do jogo Modric errou, família No último lance Perdemos o primeiro jogo E vai precisar A qualquer custo Vencer o jogo de volta Família Jogo de volta Vamos prestar atenção Olha, foi só o jogo de ida Família São dois jogos Agora o jogo de volta Casa e fora Vamos jogar No nosso estádio lotado E eu já quero O salve de todo mundo Tropa Eu já quero A torcida de todo mundo No chat Vamos torcer muito Para o Real Madrid, família Vamos para o jogo de volta Vamos Jogo decisivo agora A gente já começa perdendo De 1 a 0 Mas dá para buscar O resultado Esse jogo Vai ser bom Se a gente não tomar Nenhum gol Vamos, Real Madrid Família, vamos Hora da vingança Vamos embora E aí eu pergunto Qual vai ser o placar Desse jogo Qual vai ser o placar Desse jogo Estamos perdendo De 1 a 0 Já temos que fazer Mais gols Temos que fazer Mais gols Vamos lá, família Sem enrolação Eu tenho que ganhar Por mais de 2 gols E isso Vamos, Riquinha Trabalha a bola Toma Vai, Casemiro Toma Nossa Estamos pressionando Família, eu não posso Perder esse jogo Eu estou com medo, tropa Estou com medo, família Eu diminuí o tempo Da partida Para 5 minutos Será que eu fiz Cagada, família? Será que eu fiz Cagada, família? Vamos, Asensio Vamos, Bezer Mas joga Seu bola na área Vai Nossa Quase Benzema Está buscando o alvo Olha aí, tropa Que jogada perigosa Que jogada Perigosa, tropa Quase, hein? Estamos perdendo Oh! Era escanteio, mano Estamos perdendo De 1 a 0 Já, família Temos que fazer Pelo menos um gol Para garantir um empate E 2 Para a vitória Parece ser a grande jogada Hoje Você tem razão, Milton Tá, mas qual a sua opinião Em relação a isso? Olha, Milton Eu acompanho o relator Vamos, Real Madrid O jogo está difícil Falta Olha o juiz Falta! A falta apareceu Obrigada, amor A live está massa Vamos que vamos, família Falta Essa é a falta Do gol Ou não Ah, mano Essa falta aqui Está difícil, tropa Essa falta está difícil, mano Mas vamos tentar, tá? Essa falta está difícil, mano Essa falta está difícil, tropa Nossa, mano Quase Quase, tropa Fizemos o gol de faltinha Vamos, Real Madrid Jogada ensaiada Descanteio Toca aqui Toca ali A Laba Vamos Toca sua bola Opa, juiz Falta, não Falta Falta, família Essa Sabe aquele gol de falta Que a gente precisava? Sabe aquele gol de falta Do começo da live? Ele estava apenas Sendo guardado Para o momento Que a gente precisava, família Ele estava guardado O tempo todo Para esse momento aqui, tropa Olha lá Dei a caneta no carinha Então, família Aquele gol de falta Estava guardado Para esse momento Precisamos mais do que nunca, família Eu vou trocar de cobrador Vou pôr um canhoto agora Vamos, família Vamos, família O que que eu falei? Confia O gol estava guardado Para o momento que a gente mais precisava Que é agora É gol É gol É gol Toma Vamos, Real Madrid Vamos Vai lá, tropa Já que a gente meteu o gol Falta 5 pessoas Para 3.200 likes Então, tropa Já deixa o like Que esse gol de falta mereceu Quem ainda não deixou o like Deixa o like E quem já deixou o like Comenta golaço Vamos Já estou menos preocupado agora, tropa Eu só tenho que segurar Tem que virar o jogo Mas tomar cuidado Eu não posso tomar nenhum gol Um gol Que eu tomar aqui é ruim, família Um gol Que eu tomar aqui é ruim Como que vamos, tropa? Estamos jogando direitinho Olha Olha o Real Madrid Não, por que que você voltou a bola, animal? Por que que o animal voltou a bola, mano? O futebol na vida é preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo Mas também tentar marcar Cercar o adversário O que hoje eles estão fazendo muito bem Vamos lá, família Falta 2 pessoas para 3.200 likes nessa live 2 pessoas, tropa Só 2 pessoas, hein? Manda essa live Compartilha a live, tropa Para não abater essa meta 2 pessoas, família Ele mandou a bola para frente Ah, vai acabar o primeiro tempo Tá bom O juiz Acabou, beleza Boa, família Batemos a meta O jogo está empatado 1x1 Hora da virada Hora de virar esse jogo, família Tem uns que em busca do resultado Vacila aí, goleirão Vacila para você ver Ele não pode vacilar você também, Riquinho Atenção aí, rapaz Atenção aí, Riquinho Passou Vamos Vamos, Rodrigo Vamos, Rodrigão Vamos Ô, juiz Opa, juiz O cara está segurando, juiz Estão segurando meus jogadores, juiz Faz alguma coisa O juiz está com zero justiça, família Vamos Vamos pressionar Vamos pressionar Opa, boa, boa Continua Continua, Benzema Pressiona Isso, garoto Pressiona É pressão, família É pressão O tempo inteiro Cinco minutos de partida É perigoso Opa Juiz Falta Falta, juiz E vocês sabem que falta é perigosa, né O Riquinho não perdoa, não O Riquinho não perdoa, não Família, falta é perigosíssima E lá vamos nós de novo Vamos lá, família Vamos fazer esse gol Vamos Ai, foi muito forte Foi uma boa finalização Foi muito forte, mano Faltou um pouquinho mais de precisão Friando Chotei muito forte Não dá pra perder esse gol, não Ia ser outro gol de falta, troca Marcelo, não cai no drible desse cara, não Boa Você é experiente Você é bom, Marcelo Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Abriu o jogo lá na direita Buscou o companheiro pelo alto Nossa, gelei Gelei Passou nem agulha agora, troca Gelei, tá Real Madrid Precisamos só de um contra-ataque, Real Madrid E é agora É esse o contra-ataque É essa jogada que a gente precisa Vamos, Real Madrid Vamos Prezemar O artilheiro Ele não decepciona Juiz Estava impedido como, juiz? Como que isso estava impedido, mano? O juiz Deu impedimento ainda, mano É, juiz Vou ter que fazer a substituição aqui também O jogo está muito eletrizante Vamos, família Vamos fazer a substituição Precisamos de um gol Família 9 pessoas pra 3300 likes 9 pessoas Vamos lá Quem está chegando agora na live Ainda dá tempo de deixar o like E a gente chegar a 3300 A metida de bola pela direita Falta juiz 9 pessoas, tropa É aqui que eu vou tocar, bobão Ó, vem marcar aqui, ó Farma cross Cuidado com essa bola aí Vamos, Garrett Bale Chuta Essa bola não entrou Como? Como que essa bola não entrou? Olha lá, família Fiz a jogada toda certa Olha Deu Dominou Girou Nossa Passou perto Passou muito perto Passou muito perto Família Tá muito emocionante, né? Isso Cinco minutos Cinco minutos já cresce Será que vai para a prorrogação, família? Ai, ai, ai Que medo Será que vai para a prorrogação, tropa? Não deu, não deu Bola para fora Prorrogação? Último lance, família Ainda dá tempo de só mais um ataque Último lance Ah, não, juiz Prorrogação, família Prorrogação Bateu 3.300 likes Tamo junto, família E é prorrogação, hein Prorrogação Tá difícil o jogo Cadê os haters falando que tá no nível fácil? Cadê os haters agora? O que interessa é a dedicação Que as duas vão ter que dar Ai Jogou na frente Pra ver o que dá Ele vai fazer um 2 Eu já sei Já tô marcando aqui Peguei Boa Vamos, time Isso, time Joga no Modric Vai, Modric Vai, Modric É o seu gol Ah, mano O fio tava muito fraco Era pra fazer o gol essa, mano Até o narrador falou Não sei lá Não quero te ver Você entrou agora Você não tá cansado Não, corre Passe pra frente A metida de bola Saiu Troca O primeiro tempo da prorrogação, ó Passou no estalo Família Tá difícil, hein Tropa Tá difícil Será que vai pros pênaltis, família? Vamos pra cima, família Vamos Ai, família Vamos, Real Madrid Os caras tão segurando a bola Eles querem pênalti Eles querem pênalti Safados Muita emoção, meus amigos Estamos chegando ao ápice dessa jornada Eles querem pênalti Mas eu não quero pênalti Pênalti é demais pra mim Vamos, Gareth Bale Vamos Pode ser o último lance Você não tá cansado Você pode ir pra cima Você pode correr, Gareth Bale Você pode correr isso Calma Toca a bola Isso, garoto Vamos tocando Vamos tocando Opa Ô, juiz É nossa É nossa Último lance, tropa Último lance, família Se, Riquinho Se você é bom É nesse lance Que você vai mostrar Qualidade pra fazer esse gol Tá bom, Riquinho Vamos Colocar o hazard aqui Só pra bater o pênalti Se caso for pênalti, né Vamos lá, Riquinho É agora, tropa É agora É, quando o gás acaba Não tem jeito É por isso que eu não jogo bola, né O cara precisava sair Vamos lá, Real Madrid O Gareth Bale Não O goleiro pegou Tentei, tropa É pênalti É pênalti, família Disputa de pênalti Disputa de pênalti Vamos pra disputa de pênalti Ficou muita emoção, tropa Ainda bem que eu coloquei O hazard pro pênalti Tá vendo Ele é bom Pra bater o pênalti Ele vai ser o último Também Pra chutar Miser Mas vai chutar? Vai Família Disputa de pênalti, hein Disputa de pênalti Tropa Enquete Quem vai classificar No pênalti? Quem vai classificar Se ficar No pênalti? Família Comenta aí Internazionale Ou Real Madrid Quem vai classificar Nos pênalti, família? Vota na enquete Tropa É disputa de pênalti Antes de começar Essa disputa Eu quero deixar Um recado importante Amanhã no canal Vai rolar dois vídeos Primeiro Pela manhãzinha Eu vou postar Um vídeo normal E de noite Começa a Copa Riquinho De noite Eu vou postar O primeiro episódio Da Copa Riquinho É com a Champions League Tá bom, tropa? Vamos lá Votem na enquete aí Chega de rolação Respira É pênalti, tropa É pênalti É pênalti Vamos lá Vamos lá Vamos lá Segunda de pênalti, tropa Muito emocionante Vamos, família Ascensio Primeiro pênalti Chuta aqui, Ascensio E faz esse gol Vai, garoto 1x0, Real Madrid Boa 1x0 1 gol já foi Troca 1 gol já foi É pênalti Vamos, amor Vamos Alex e Sanchez Do lado deles Courtois Courtois Você vai defender No mesmo lugar Que nós chutou Entendeu? Vai defender No mesmo lugar Que nós chutou Esquerda Ai Garrett Bale Garrett Bale Força, garoto Força Aqui, ó Na direita, tá? Isso É caixa É gol Na trave A bola bateu na trave Tropa Goleirão Salva nós Goleirão Salva nós Isso Goleirão Isso Força, família Cada Cada time Errou um pênalti Tropa Cada time Errou um pênalti Tá tenso Tá tenso Benzema O artilheiro Benzema Tem que meter esse gol Pra nós, né Benzema Esse gol você tem que fazer Pra nós, Benzema Vamos lá Vamos lá Vamos lá Benzema O goleiro pegou Tropa O goleiro pegou Ai, ai, ai Vamos, vamos Curtar Pega também Boa Os goleiros Estão brilhando Tropa Os goleiros estão brilhando Vamos lá Vamos lá Croce Croce Chuta forte aqui Croce Chuta forte ali embaixo Vai Segura o goleiro Que isso, mano O que que tá acontecendo aqui? Nossa, família O Raza de não pode errar Se ele errar A gente tá eliminado Se o Raza de errar Estamos eliminado Tropa Não podemos perder Esse pênalti Raza Capricha, garoto Capricha Golaço Nossa, mano Gelei Temos que defender Se o goleiro não defender Estamos eliminados Vamos lá Goleirão Defende Família Eu tenho que defender Se eu não defender Eu tô eliminado Qual lado vocês acham Que ele vai chutar? Esquerda ou Direita Tropa Família Eu vou pular Na esquerda Do Vidal O Vidal Eu vou pular lá Vidal Erra esse pênalti Vidal Duas mil pessoas Na live Pra assistir Essa disputa De pênalti Decisiva É o último pênalti Eu vou pular Pra esquerda Tropa Esquerda do Vidal Entendeu? Duas mil pessoas Vamos lá Pênalti decisivo Vidal Você vai pipocar Você pipocou Vidal Ai chutou no meio Ele chutou no meio Fim da mãe Chutou no meio Estamos eliminados Ah tropa Valeu Valeu família Muito obrigado Todo mundo Que colou Na live Vou ter que encerrar Por aqui Mas família Amanhã Vai ter conteúdo Legal demais Do canal Pra vocês Foca 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 no gato Aqui Família Muito obrigado De coração Vocês que colaram Na live Vou encerrar Por aqui Toda segunda Nós temos esse compromisso Vou estar ao vivo Com vocês Amanhã Dois vídeos No canal Muito importante Copa Riquinho E um outro jogo Bem legal Pra vocês Quero ver geral Aqui na live Amanhã Família Muito obrigado Mesmo Todo mundo Que colou Todo mundo Que deixou Like Vamos descobrir Quem é Que foi o verdadeiro Campeão Dessa UEFA Se a gente Vinha aqui Em competição Eliminatórias O campeão Foi a Inter Olha aí O time Que eliminou A gente Foi o campeão Merecidos Então é isso Família Muito obrigado Beijão Pra todos vocês E eu Amanhã Quero ver Todo mundo Aqui no canal Um vídeo 11 horas Outro vídeo 18 horas Tamo junto Família Valeu E tchau